Olá, galerinha! Vamos lá seguir o nosso percurso, vocês, eu e Jonatas, nas nossas aulas aqui no YouTube. Vamos lá! Aula 37, 7 de maio, sexta-feira. Quem não gosta da sexta-feira? Você já pensou logo no descanso. A área é Ciências Humanas e o tema, olha o desenho que a Pró colocou, estações do ano. O nosso mês de maio está com seus dias aceleradinhos, hoje 7, sexta. E olha só que legal que a Pró trouxe para vocês hoje. Pró, o que é isso? Isso, meus amores, isso em azul, bem bonito e redondinho, é o planeta Terra, o nosso planeta, aquele que nós moramos. E esse aqui, ó, bem amarelo, bem bonito, é o Sol. Essa partezinha de cima que tem a letrinha N, é o hemisfério norte, a parte de cima do planeta, onde ficam os Estados Unidos, ok? E a parte de baixo, onde tem a letrinha S, é o Sul, onde fica o Brasil, a Argentina. E é isso aí, esse movimentozinho aí é que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos conhecer como surgem dias, noites, estações do ano. Vamos ver? O dia e a noite. Às vezes a gente nem pergunta assim, como é que acontece o dia e a noite? Você já parou para pensar por que que depois da noite vem o dia e todo dia a mesma coisa? Você já parou para pensar o que é que produz essa mudança durante o dia? Podemos ver o dia e a noite por causa do movimento que a Terra faz em volta dela mesma durante todo o dia. Esse movimento dura 24 horas. E nós chamamos este movimento de rotação. O nosso dia, que tem 24 horas, possui três períodos bem definidos. Eu vou ler o poema de Isabel Cristina S. Soares. Dia e noite. O dia acordou, o pássaro cantou, eu abro a janela, o sol já raiou. Vem a tarde devagar, o bolo já sou. Lancho e posso brincar, a noite se abeirou. Tem estrelas no céu, tem estrelas no céu, a lua se iluminou. É hora de dormir, o sono já chegou. Os períodos do dia são três. Manhã, tarde e noite. O dia começa com o sol bem fraquinho e ele vai aumentando a sua claridade, o seu calor. Meio dia, o sol está bem assim em cima da gente. Já começa a ficar quente. E quando vai anoitecendo, a luz do sol para a gente vai diminuindo, vai esfriando até que seja noite completa. E eu trouxe esse vídeo rapidinho para a gente poder ver o movimento que a terra faz em volta dela mesma. Presta atenção no movimento que a terra está executando. Bem brilhante ao fundo está o sol e o pequenininho do lado de cá é a lua. Olha só, viram? O movimento da terra acontece durante todo dia e nós nem percebemos que a terra está girando. Eu trouxe essa bola aqui, ó gente. A própria sou o palito para mostrar para vocês. Faz de conta que essa bola aqui é o nosso planeta, tá bom? Então, o que que acontece? O planeta Terra, ele gira. Mas ele não gira assim, um pezinho não, tá bom? Ele vai girar assim. Tem uma lâmpada bem de frente para a pró e a claridade está batendo desse lado. Como se a lâmpada fosse o som. Então, o lado que está recebendo a luz é o dia e o lado que está com sombra é a noite. E a terra, ela vai girando assim. Durante todo o dia. Quando a terra completa essa volta todinha, é um dia de meia-noite a meia-noite. A terra dá a sua volta de bailarina. Vocês já viram uma bailarina se apresentando quando ela faz aquela pirueta numa perninha só? A mesma coisa é o movimento de rotação. A terra gira paradinha no mesmo lugar. Agora, aqui onde nós estamos, Feira de Santana, Bahia, Brasil. Na América do Sul, nós estamos recebendo a luz do sol. Desse lado do planeta é dia. Lá do outro lado do planeta, lá no Japão, agora é noite. Entendeu? Do lado que a luz está batendo, a luz do sol bate é dia. Esse lado de cá é noite. Nós precisamos da luz do sol para poder vivenciarmos os dias e as noites. E a terra gira no seu movimento e nos dá esses períodos. Manhã, tarde e noite. Que é justamente o do vídeo que a Pró trouxe para vocês. Agora, nós vemos completo. O sol. Pró Hélida tem quatro planetas Terra? Não, meus amores. Aí, é o nosso planeta Terra fazendo o seu movimento de bailarina em volta do sol. Vou mostrar para vocês. Mas de conta, porque a imaginação de vocês é maravilhinda, que o álcool gel da Pró é o sol. Fica paradinho assim, certo? E a Terra, além de ir girando que nem uma bailarina em volta de si, a Terra vai fazer esse movimento em volta do sol. E esse movimento de bailarina que a gente viu primeiro, que é o rotação, dura 24 horas. Mas quando a Terra faz o movimento dela, girando em torno do sol, leva um ano inteirinho o nosso planeta para dar uma volta na órbita do sol. Leva um ano, 365 dias e algumas horinhas. E por causa desse movimento que dura um ano, nós temos as estações do ano. Um movimento curto, de 24 horas, nos dá os dias e as noites. E o movimento mais longo que a Terra faz, que é girar em volta do sol, nos proporciona quatro estações do ano. E cada uma dura, ó, três meses. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera começa dia 21 de setembro. O verão começa dia 21 de dezembro. O outono, 21 de março. E o inverno, 21 de junho. Qual a data que nós estamos hoje? 7 de maio. Ou seja, nós estamos nesse período das estações do outono, indo para o inverno. Entendeu? O verão. O verão, nesse movimento da Terra girar em torno do sol, o verão começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 19 de março. É a estação mais quente do ano. As temperaturas são altas, os dias são mais longos, as noites curtinhas. E por causa do calor, a água evapora e por isso chove mais. Você sabe o que é evaporar? É quando aquela poça de água, e de repente a poça secou. Para onde foi a água? O calor fez a água virar um vaporzinho e ele foi formar as nuvens lá no céu. Isso é a evaporação. É muito importante a gente usar no período do verão, protetor solar, tomar bastante líquido e usar roupas adequadas. De preferência que a gente use um boné para proteger os nossos olhos dos raios solares, porque o sol está muito intenso. A gente precisa usar as nossas roupas de acordo com a estação do ano, para a proteção do nosso corpo. O outono, que é a estação que nós estamos vivendo agora, que vai do dia 20 de março ao dia 20 de junho. A estação que fica entre o verão e o inverno. Os dias são curtos, as folhas ficam amarelas e caem das árvores e as frutas começam a surgir. É chamada a estação das frutas. Na época do outono, dessa estação tão maravilhosa, é que nós temos a maior oferta de frutas e verduras. Porque é realmente nesse período onde as frutas aparecem com maior frequência, porque é o período mais profício para que as frutas estejam na época da sua colheita. As temperaturas começam a baixar. Se você parou para perceber, agora no mês de maio, de março para maio nós tivemos mais chuvas, vento frio, as árvores estão ficando peladinhas, peladinhas, porque muitas folhas caem. Já começam a aparecer as frutinhas nos pés de goiaba, nos pés de acerola. Então, tudo isso são características que o outono possui. E uma das coisas que aparece muito no outono são as ventanias. O vento aparece com mais frequência, justamente por causa das temperaturas mais baixas. E o inverno. Olha só, a gente leu que o outono está entre o verão e o inverno. As temperaturas começam a baixar devagarzinho. Porque, qual é a principal característica do inverno? Não é o frio? Isso. E o outono, que também é chamada de meia estação, prepara a nossa pele, o nosso corpo e a vegetação e os animais para receberem a estação de maior frio e maior chuva. Que é o inverno. Então, como o Brasil é muito grande, existem estados lá na região do sul que chega a nevar. De tão frio que é, tem neve. Aqui na Bahia a gente não vai ver neve, não. Aqui a gente vai ver chuva. Mas lá no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, bem lá no finalzinho do estado de São Paulo e de Minas Gerais tem o período da geada, que a água congela dentro dos canos. De tão frio que fica. Então, os dias são curtos e as noites são mais longas. O clima é frio e seco. Por isso que nós, nesse período, ficamos mais grifados. As crianças ficam com falta de ar. Aparece a renite. Por quê? Porque a umidade do ar está pouca, está seca. Então, a gente sente problemas respiratórios no período do inverno. E também a gente precisa ficar mais agasalhadozinho. A gente precisa de uma roupa que seja boa para o inverno. Uma roupinha mais grossa, de manga comprida. Entendeu? Para a gente se proteger. Do mesmo jeito que no verão a gente pode usar camiseta, short, sandália, boné. No período do inverno, a gente vai precisar de roupas adequadas para esse período. A primavera. Quem não gosta da primavera? A primavera é a estação mais florida, que a temperatura é agradável. E com o passar do tempo, os dias começam a ficar maiores do que as noites. Na primavera, as noites são curtinhas, para dar lugar ao verão que já está mais à frente. Na primavera, os dias são agradáveis para os passeios e a contemplação da natureza. Como está tudo colorido e florido, cheios de borboletas e outros bichinhos que amam as flores, é ideal para nós passearmos nos parques, nos jardins, nas pracinhas. E assim, é o período onde os insetos, como a abelha, a borboleta, a aranha, passam de florzinha em florzinha, carregando os pólens, para que todas as plantas sejam fecundadas e haja mais plantas nas próximas estações. As estações do ano. Aqui é um poema de Filomena Maria da Silva, lá de Minas Gerais. Esse poema fala de todas as estações do ano. Mas antes de eu ler o poema, eu quero saber se você entendeu que o movimento que a Terra faz em volta de si mesma, ele é mais curto e ele nos dá o dia e a noite. Certo? O dia e a noite. Quem oferece essa divisão do tempo para a gente é o movimento mais curto, o movimento de rotação. E tem o outro movimento que a Terra faz, que ela vai girar em volta do Sol. É uma volta bem maior. Certo? Ela vai ter que girar em volta do Sol e leva um ano. Esse movimento que é o mais longo, é mais demorado, leva muito mais tempo. Dá para a gente quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. Cada estação tem as características. Nós vemos as características todas. Tem estações com os dias mais curtos, com as noites mais longas. Tem período que chove, tem período que as folhas caem. Tem período que a água evapora mais rápido. E tem o inverno, que apesar das chuvas, não tem a evaporação suficiente para ter água no ar. E aí, a gente tem problema respiratório. Fica com o nariz entupido, fica gripado. Entendeu? Então, aprova a ler o poema e nós vamos fazer algumas atividades nesse poema. Nascem os frutos. Nascem os frutos. Não é frio nem quente. No agradável outono, eu fico contente. Faz tanto frio ao inverno chegar. Não nado, não brinco, não vou passear. Chegou a primavera, a estação das flores. Há pássaros, borboletas de todas as flores. Com muita chuva, chegou o verão. Calor forte e sol, mas nesta estação. Apenas três meses dura cada estação. E todas elas nos trazem alegria ao coração. Vamos circular de vermelho A estação em que estamos agora. Lembra qual é a estação em que nós estamos? Isso mesmo. Nós estamos no outono. Entre o verão e o inverno. Qual é a estação que nós costumamos ir à praia? Isso, o verão. Nós vamos fazer um retângulo azul no verão. E vamos fazer uma linha. Passar uma linha aí embaixo. Da quantidade de meses que dura cada estação. No poema falou que dura quanto tempo? Isso. Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta estrofe. Nós temos lá. Apenas três meses dura cada estação. Viu como é fácil encontrar as informações no texto? As imagens mostram o tempo da natureza. Nós temos as estações do ano. Ali tem número um, verão. Número dois, outono. Número três, inverno. Chega o rapazinho e está se imprimendo. E quatro, primavera. Relacione as imagens com o seu significado. Qual é a estação quente? O verão. Qual é a estação do frio? O inverno. Em qual estação tem flores e folhas? Muitas flores e muitas folhas. E isso, a primavera. E qual é a estação onde as folhas caem? Onde existe a queda das folhas? Aqui nós estamos. O outono. Aqui nós já marcamos. Nós estamos no outono. A meia estação. E aqui ao lado nós temos um tempo cronológico. Nós temos o nascer do sol. O pôr do sol. E nós temos o período onde nós vemos. A claridade do sol e a lua já aparecendo. Olha só. Relacione os números aos seus períodos. O movimento de rotação nos dá o dia e a noite. Mas nesse período, dessas 24 horas, nós passamos por três períodos. Manhã. Tarde. E noite. Relacione os números aos seus períodos. Noite, número três. Tarde, número dois. E manhã, número um. Aqui é com você. Nós temos manhã, tarde e noite. A que horas você estuda? Qual é o seu período de aula na escola? Em que turno você foi matriculado? A noite eu sei que não foi, porque criança não estuda à noite. Você estuda pela manhã ou pela tarde? Qual é o período do dia em que você frequenta a escola? No momento, não estamos frequentando a escola. Mas você está matriculado numa turma que pertence ou ao turno da manhã ou ao turno da tarde. E é essa a opção que você vai dizer aí para a prova, tá bem? Olha que imagem bonita agora. Inverno, primavera, verão e outono. E embaixo de cada uma delas está o dia que começa e o dia que termina. Núbia nasceu no mês de fevereiro. Em qual estação Núbia nasceu? Vamos olhar a data? O inverno começa em junho, termina em setembro. A primavera começa em setembro e termina em dezembro. O verão começa em dezembro e termina em março. E o outono começa em março e termina em junho. Núbia nasceu em fevereiro. Vamos recordar os meses? Janeiro, fevereiro e março. Olha só! O mês de fevereiro está um pouquinho antes do mês de março. Então, em qual estação do ano Núbia nasceu? Então, isso mesmo, fevereiro está na estação verão. E Paulinho, Paulinho nasceu no dia de Natal. Você sabe qual é a data que nós comemoramos o Natal? Isso, dia 24 e 25 de dezembro. Dia 24 é a noite de Natal. E o dia 25 é o feriado do Natal. Se é em dezembro, depois do dia 20, Paulinho também nasceu no verão. Olha só! Porque o verão vai do dia 21 de dezembro até o dia 19 de março. E você? Qual a sua data de aniversário? Ai, Pró, eu não lembro. Corre e pede ajuda ao papai, à mamãe, ao seu irmão. Olha aí no documento direitinho e observa. O dia e o mês. E me diz aí, em qual estação do ano você nasceu? Eu nasci no mês de agosto. Então, eu estou em que estação do ano? A Pró, ele ainda nasceu no inverno. Isso aí. E você? Ai, eu quero saber, eu estou curiosa. Diz para a Pró aí, em qual estação do ano você nasceu? No caderno, você vai responder algumas atividades. Ô Pró, mas eu não estou com caderno. Quando a Pró fala caderno, é o costume porque a gente escreve no caderno. Mas você vai responder no material em que a escola enviou para você. Se foi caderno, você responde no caderno. Se foi papel pautado, você vai responder no papel pautado. E se foi papel sulfite, você responde no papel sulfite, que é o papel ofício branquinho. Ok? Pronto. Para essa atividade, você vai precisar do caderno de orientações. Porque as perguntas e a orientação do que você tem que fazer está nele. Quais são as estações do ano? Em qual estação nós estamos? E agora que você já sabe em qual estação nós estamos, Quais são as características? Você percebe essas características na nossa cidade? Pró, Hélida, eu aprendi que no outono acontece isso, isso e mais isso. Você consegue ver essas características na nossa cidade? Se a atividade realmente acontece do jeito que a Pró explicou aqui na aula? É isso que a atividade está pedindo, tá bem? Você, se tiver dúvida, volta na nossa aula aqui. Assiste de novo. Preste bastante atenção nas características. E aí, você responde. Se você ver essas características na nossa cidade. E qual é a estação do ano que você mais gosta? Você vai dizer para a gente qual é a estação que você mais gosta e o porquê. E quais as estações do ano que mais predomina no Brasil? A Pró falou que no inverno tem lugar que neva. Na Bahia tem neve? Então, predominar é aquela que aparece mais, com mais força. O Brasil é um país tropical. Está no lugar, como a Pró falou no início da aula, no sul. Então, no país Brasil, o nosso país, predomina o clima frio, onde tem neve. O período das chuvas. O período de secas e de sol. Como é que fica o clima? As estações. O que as estações do ano no Brasil nos mostram? Como nós vemos essas estações? É isso que a Pró tá carinha não sabia. E depois, a atividade complementar, você vai fazer um cartaz com desenhos ou as imagens que representem as quatro estações. Você pode fazer numa cartolina, no papel ofício, no material que a escola enviou para você, no material que você tiver em casa. Só que você vai dividir o papel em quatro pedaços. Não vai cortar não, tá bom? Vai fazer assim. Vai pegar o papel. Deixa eu pegar um papel aqui para você ver. Aqui é Pró tá com papel ofício, tá vendo? Então, você vai dividir ele em quatro. Vai ficar quatro quadrados. E aí, você vai desenhar ou recortar e colar imagens das quatro estações. E você vai colocar o nome delas. Se você fez a da primavera, coloca o nome primavera. Fez o do inverno, coloca o nome inverno. Cada estação com o seu nome corretinho, bem bonito, bem lindo, ó. E manda foto para o seu professor, para a sua professora, quando terminar, ok? Então, como nós estamos no outono, aproveita o diafio para tomar uma sopinha, um café com leite, uma coisa bem quentinha para se esquentar. E mãos à obra. Vamos fazer a tarefinha bem bonita, ó. Um beijo para você e até a próxima aula.